Desde o dia 12 de fevereiro do corrente ano, o Ministério da Educação publicou uma nova resolução onde ele institui o cadastro de cursos de especialização. A partir do mês de abril, provavelmente, estaremos cadastrando todos os cursos de especialização ofertados desde o ano de 2012. Esse cadastro é um cadastro retroativo ao ano de 2012. As instituições credenciadas deverão fazer o seu cadastro, colocando todas as informações referentes ao projeto pedagógico do curso, corpo docente, coordenador, com o objetivo de que todas as pessoas, ao procurarem por um curso de especialização, poderão acessar o site do Ministério da Educação e ali obter a informação se o curso atende ou não à legislação vigente. Então nós tínhamos uma lacuna, que é pós-graduação Lato Senso, que não havia uma fiscalização em loco e muitas vezes os projetos também não eram verificados. Ficava sob responsabilidade das instituições que estavam propondo. Com este cadastro, todos os cursos necessariamente terão que atender a nova legislação do Ministério da Educação e, o mais importante, estará disponível a toda a sociedade para ser consultada. Mas hoje não é somente o título. Nós sabemos que, mais do que o título, a competência é uma necessidade. Então não adianta você fazer um curso e chegar no final dele, aquele objetivo maior que você deveria ter adquirido, que é o conhecimento específico daquela área, não ter sido conquistado. Então é importante que as pessoas sejam orientadas nesse sentido. Verifique qual a instituição, conheça o projeto pedagógico, verifique o corpo docente, se são pessoas que têm conhecimento, que têm um know-how naquela área, para que realmente estejam propiciando um conhecimento maior do que aquele que você já tem. Obrigado. E aí Obrigado.